Vamos receber para adorar a Jesus aqui no Éden, São João de Biriti, Raíssa e Ravel faz barulho! Obrigada querido, amém, obrigada, paz do Senhor! Mas tá muito chique esse negócio aqui gente, meu Deus do céu! Oi gente, paz do Senhor! Só vai sair o agora? Saiu, graças a Deus! Fala não meu filho, economista, deixa que eu falo por nós dois! Paz do Senhor pra vocês, amém? Nós louvamos a Deus por estarmos aqui essa noite, pra adorarmos ao nosso Deus, juntamente com todos os outros levitas que estão aqui, juntamente com vocês que estão aqui pra adorarmos o nome do nosso Deus! Quero desejar um feliz aniversário ao nosso amigo pastor Marcos Pereira e dizer que estamos orando, intercedendo e que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus! Amém? Solta um desse primeiro aí pra mim, querido, eu vou tentar cantando, não fala não, tá? Só canta, tenta pelo menos, ele tá rouco demais! Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rodas e espinhos também, é só você esperar o tempo do Senhor, é com certeza a vitória vem! Assim comigo na fama, vai! Ele tá retorna aqui! Uh, 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 uh Você pode estar passando por dificuldades, mas a luta não vai parar se você desistir. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rodas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor, com certeza a vitória vem. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rodas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor, com certeza a vitória vem. Circunstâncias e momentos não são a favor, no deserto vejo passos de um sonhador. Suas lágrimas desenham marcas pelo chão, é assim que se constrói um grande campeão. Muitas vezes ele passa por lindos caminhos, outras vezes os espinhos tentam impedir. Você pode estar passando por dificuldades, mas a luta não vai fazer você desistir. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rodas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor, com certeza a vitória vem. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rodas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor, com certeza a vitória vem. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rodas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor, com certeza a vitória vem. Ao ver a biografia de um vencedor, ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rodas e espinhos também. Ao ver a biografia de um vencedor, com certeza a vitória vem. Com certeza a vitória vem. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Troca o CD pra mim, querido. Pode trocar, colocar o segundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você repita assim comigo. Deus vai surpreender quem me caluniou. Aleluia. 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 Deus surpreendeu quem me caluniou. Debaixo de suas asas me agasalhou. Repita comigo, eu consegui. Eu consegui. Venci. Venci. Por Deus. Por Deus. Estou aqui. Olha pra você. Olha pra esse irmão que está do seu lado. Olha quantas coisas Jesus já fez pela tua vida e pela vida desse irmão que está do seu lado. É a um, querido. Pode soltar. Você tem que compartilhar com os outros o que Deus fez por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria oferecer pra Níbia. Presta atenção. Tentaram sufocar meus sonhos. Tentaram me fazer o mal. Entulharam os meus forços. Envejaram-me. Disseram o que eu não dizia. Fizeram o que eu não fazia. Jogaram toda a culpa em mim. Caluniaram-me. Chorei. Chorei. Amargamente eu chorei. Mas busquei. A presença do Senhor. Cada dia mais. Sem desistir jamais. Deus me viu assim. Deus me viu assim. Tão perto do meu fim. Vejam só o que Deus fez por mim. Deus sofri em Deus que me caluniou. Debaixo de suas asas me agasalhou. Fui em frente e outros poços eu abri. Deus deu água cristalina e dela eu perdi. A prosperidade hoje é meu presente. E a salvação é o meu bem maior. A felicidade que estava ausente. Vinte e quatro horas vive ao meu redor. Eu consegui. Venci por Deus. Estou aqui. Mas só por Deus. Deus me viu assim. Tão perto do meu fim. Vejam só o que Deus fez por mim. Aleluia. Olhe pra quem você é hoje. Chorei. Amargamente eu chorei. Mas busquei. A presença do Senhor. Cada dia mais. Sem desistir jamais. Deus me viu assim. Tão perto do meu fim. Vejam só o que Deus fez por mim. Eu sofri em Deus que me caluniou. Debaixo de suas asas me agasalhou. Fui em frente e outros poços eu abri. Deus deu água cristalina e dela eu perdi. A prosperidade hoje é meu presente. E a salvação é o meu bem maior. A felicidade que estava ausente. Vinte e quatro horas vive ao meu redor. Eu consegui. Venci por Deus. Estou aqui. Mas só por Deus. Deus me viu assim. Tão perto do meu fim. Vejam só o que Deus fez por mim. Eu sou como o fim. Aleluia Deus. Aleluia Deus. Eu quero também dar coisa por você querida. Eu consegui. Venci por Deus. Estou aqui. Mas só por Deus, Deus me viu assim, tão perto do meu fim Vejam só o que Deus fez, por quem? Por mim Vejam só o que Deus fez, por quem? Eu não dou conta não Não, mas nós vamos cantar mais um, fica aí pelo menos de enfeite Fica glorificando, que a foto fica bonita, entendeu? Gente, eu não tô aguentando nem falar mais Tá ruim Eu sei que essa você conhece, pode trocar o CD pra mim? A número um, coloca a mãozinha assim no seu coração E faz a voz do Ravel comigo, em nome de Jesus Vou fazer um dupla, ela e vocês Aleluia A um desse outro CD Pode soltar Aleluia Repita comigo assim, a minha vida Quero ouvir, a minha vida Foi uma procura Foi, querido Minha vida foi uma procura Quero ouvir Com a alma cheia de angústia Eu chorava Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Quero ouvir, o que eu quero ouvir Quero ouvir Para esse passado triste do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei Eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Queima Jesus Queima 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 toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Toca Jesus Toca Toca fundo No meu ser No seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos céus Abraços de poder Aleluia Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês cantando agora Viu Pode abaixar um pouquinho Na realidade O que eu quis Apagar esse passado triste Apagar esse passado triste Enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei Que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Obrigada Toca Jesus Toca Toca fundo No meu ser No seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos céus Abraços De poder Queima toda a amargura Queima toda a amargura Canta do Ravel Bate palma Pra Jesus Bem forte Queima toda a amargura Queima toda a amargura